Música Música Meus amores, então aqui a gente vai começar a temperar a nossa carne, as nossas bistecas suínas né, de porco, ou pra quem conhece aí, também conhecida popularmente como carré é uma carne super saborosa que a gente vai fazer assada com essas batatas então aqui eu tenho 5 bistecas olha que bonitas que elas estão tamanho bom, grande eu vou começar colocando os temperos secos que são, aqui eu tenho no meu pires um pouquinho de pimenta calabresa um pouco de vinagrete seco, um pouco de chimichurri, orégano e aquele temperinho vermelho de saquinho sabe, aquele famoso tá aqui também então aqui eu vou jogar meus temperos secos aqui eu tenho 5 dentinhos de alho meus alhos estavam menores, 5 dentinhos de alho amassados 1 colher de sopa de shoyu ou molho inglês né quem tiver limão, pessoal pode estar colocando limão hoje eu não tenho limão então vou estar colocando 1 colher de sopa também de vinagre vinagre cai super bem pra carnes brancas frango carne suína enfim e aqui pra finalizar o nosso tempero eu tenho 2 colheres de sopa de molho de tomate pronto agora eu vou dar uma leve mexida aqui antes pôr uma pitadinha de sal que eu já ia esquecendo mais uma pitadinha de sal também depois a gente prova vou dar uma leve mexida aqui com a minha colher mas eu acho que não tem jeito já vi que não vai ter jeito mão de cozinheiro como eu costumo dizer tá sempre limpa né meus amores então a gente vai agregar aqui tudo na mão mesmo a carne de vaca tá um absurdo tá mega cara então a gente na cozinha tem que inovar né aprender a a ver preços de carne pegar carne de segunda que dependendo do modo que você faça até engana viu parece carne de primeira tem muita carne de vaca às vezes um pouquinho mais barata que você pega faz assadinha ninguém fala que é carne de segunda eu vou trazer aqui pra vocês e hoje dando essa opção aqui substituindo a carne de vaca do carré né as famosas bistecas aí de porco são super saborosas gostosas e enfim dá uma refeição e tanto e acho que a gente vai cumprimentar com as batatas também que fica super saboroso gostoso e a gente vai colocar um fiozinho generoso assim ok só pra pesuntar a nossa forma aí vou ajeitando elas na forma pra ficar todas certinhas ajeitadinhas aqui, olha só que maravilha e agora a gente vai reservar para temperar as nossas batatas meus amores, então aqui nas nossas batatas o tempero é super simples eu vou estar colocando um pouquinho de sal a gosto uma pitadinha assim uma meia colherzinha não precisa ser muito para não ficar muito forte assim, uma meia colher de colorau para dar uma corzinha nas nossas batatas um pouquinho de pimenta do reino moída e o generoso de azeite duas colheres de sopa de maionese não precisa ser aquelas colheres cheionas não, tá ok? duas colheres rasas assim só mais um bocadinho e pronto esse vai ser o nosso tempero das batatas é só a gente agregar aqui misturar tudo muito bem para distribuir nas nossas formas também e agora a gente vai cobrir as nossas bistecas com a batata esse diferencial dessa receita normalmente a gente costuma forrar a forma com batatas quando vai assar alguma carne e frango e depois a gente cobre com a carne essa daqui é diferente essa daqui as nossas batatas vão por cima das nossas bistecas ok? aqui eu utilizei cinco batatas duas estavam mindinhas pequenininhas e a outra e as outras três médias ok? e essa carne fica super saborosa massinha as batatas o tempero nossa façam façam que vocês vão amar depois vocês voltam aqui nos comentários para me falar ok? aproveita e já deixa aí o seu nome o lugar de onde você está nos assistindo que eu vou adorar te mandar aquele beijo e saber até onde as nossas receitinhas estão chegando ok? posso contar com vocês? já curte comente compartilhe deixa aí de onde você está nos assistindo dá aquela forcinha aí para o nosso canal canal com receitinhas fáceis gostosas práticas tudo para te ajudar aí no dia a dia lembrando que o meu forno já está pré-aquecido por dez minutinhos a 180 graus olha que bonito que ficou e a regra do papel mínimo vocês já sabem do lado mais brilhante para baixo para reter o melhor o calor dentro do forno e ele voltar para os alimentos pronto meus amores agora é forno por 30 a 40 minutinhos para dar uma cozinhada na nossa carne de porco e nas nossas batatas depois eu retiro mostro para vocês e aí volto para o forno para secar a água e dar aquela dourada aquela chegada da nossa carne nas nossas batatas por mais uns 30 a 40 minutinhos ok? vai variar de forno e eu volto mostrando o resultado meus amores então aqui depois de 30 minutinhos no forno eu retirei as nossas de secas e vou tirar o papel alumínio para vocês verem como que está mega quente saindo uma fumacinha aqui a gente tem que tomar cuidado na hora para não se queimar e olha só meus amores olha que delícia olha o cheiro disso vou fechar para vocês para vocês verem batatas massinhas cozidinhas carne também cozidinha tudo no ponto agora a gente volta para o forno por mais 30 a 40 minutinhos em média para secar essa água e dourar aqui a nossa carne e nossas batatas ok? eu volto com o resultado final e provando essa delícia meus amores e olha que delícia que ficou a nossa bistec com batatas ao forno o cheirinho está simplesmente incrível irresistível e eu vou pegar aqui um pedacinho colocar no prato para a gente provar juntinhos olha só vocês podem servir até assim mesmo com a batatinha aqui em cima fica muito bonito olha só humm bora provar comigo meus amores olha só a batatinha cozidinha vou tirar essa daqui arrastar para a gente partir a nossa carne olha isso meus amores desmanchando olha isso deixa eu partir assim para vocês verem olha isso meus amores desfiando olha se tem coisa mais gostosa olha essa batatinha olha isso viram só vamos provar um pedacinho juntos concebidos essa é uma suculência meus amores que delícia está maravilhoso super macia bem temperada sal tempero tudo no ponto façam aí que vocês vão adorar para aquele almoço de domingo substitui nesse tempo aí de carne cara muito bem a carne bovina olha só curtiramente compartilha essa receitinha com seus amigos redes sociais grupo de família whatsapp essa dica para uma almoção de domingo ou no dia a dia também substituindo a carestia o absurdo que está a carne de vaga sensacional e ainda com uma batatinha quem é que não gosta não é verdade essa foi a nossa receitinha de hoje bisteca assada com batata vou ficando por aqui deixe meu beijo grande e carinhoso no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo até o nosso próximo cozinha sempre com receitinhas práticas fáceis deliciosas e para o dia a dia beijo meus amores fiquem com Deus tchau tchau e lógico que eu vou levar essa delícia comigo hum olha só beijo meus amores tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto